MÚSICA 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 E vamos que vamos galerinha, Roosevelt Potter aqui no jogo Dark Souls 3, com ele, cosplay aí, dite a coisa, é! Vamos encarar mais outro boss E esse boss aqui é o temível Rei Sem Nome É isso aí galera, Rei Sem Nome Chegamos nele Será que o It vai conseguir Superar o Rei Sem Nome Opa, vamos ver Vamos ver galera Vamos que vamos então, mas antes disso Lembrando a vocês, não esqueçam daquela chinelada No joinha, que poder compartilhar meu trabalho E chamar os amiguinhos para virem conhecerem Se inscreverem No meu canal, eu agradeço de coração Beleza Então vamos embora galera, mas sem mais delongas Vamos partir Para o Rei Sem Nome Mas antes disso Deixa eu botar um negócio aqui Acho que eu vou botar aqui Vou botar isso para cá Pronto Vamos embora Vamos lá, vamos ver o que vai dar Proteção das profundezas E vou usar isso aqui E mais isso aqui Opa Chato é acertar esse Bicho O chato é acertar ele Com a massa Vamos lá Vamos lá Tá dando um dano legal Não tá ruim Eita Foi pra longe Rapaz Ah, fui tirar ali o negócio Fui tirar a mira Vou deixar a mira Melhor deixar a mira Fui deslocar a mira Eita Aí não dá Assim não dá Dragão Dragãozinho Tá que tá Tá que tá Aí não vale Rapaz Tá Ah, nossa Galera Tá mais ou menos Tô com nove extos Vamos lá Vou gastar mais extos não Pronto Ainda faltou um negocinho ali É Mais ou menos Gastei aqui Tinha três extos Nossa Fiquei com nove Tomei uns danos Boba aí Nesse dragão Galera Vamos agora Pro bichão Aí Rei sem nome Vamos ver Rei sem nome Oba Vambora Só que eu tenho que pegar Isso aqui Usar Ah Me acertou Seu safadinho Pronto Oba Opa Deixa eu recuperar Meu life Deixa eu recuperar O life Galera Deixa eu recuperar Isso Agora eu consegui Recuperar o life Recuperar o life Tá difícil Foi Opa Opa Caio Visceral Não Eu apertei o botão Errado Galerinha Ai 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 Sem querer Eu apertei aqui O errado Sem querer Meu dedo Encostou No ataque Hum Na hora Que eu vou Finalizar O negocinho Né Deixa eu tomar Outro negócio Bicho Brabo Vamos Vambora Galera Uai Queria estar perto dele Nessa hora Opa 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 Rolei Muita Adiantada Eita Nois Tomar um negócio Nossa Toda hora Que eu tô longe Ele atira Isso Opa 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 Aos Aos pouco Vai galera A gente vai só minando Opa Visceral Morreu Galera Deu um trabalhinho Deu Deu um trabalhinhozinho Mas foi Ha Tá aí Rei sem nome Abatido Pelo It Galerinha Deu um trabalhinho Mas foi 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 Tá Nós Mais uma vitória Dele Tenho Ais Detonando os bosses Aí Galera É Faltando dois bosses Pra gente fechar Galera Príncipe Gêmeos E o último boss Do jogo É isso aí Galera Tá faltando Dois bosses Apenas Pra gente finalizar Aí As aventuras De It A coisa Bela batalha Bela batalha Bela batalha Bela batalha Bom galerinha É isso aí Então até o próximo boss Valeu E fui Bela batalha Bela batalha Bela batalha Bela batalha Obrigado.